Olá, almas queridas, que alegria, que felicidade, que gostoso mais uma vez estarmos todos juntos. Vocês aí, nós aqui, né doutor Adão? Pois é, graças a Deus mesmo. É uma alegria imensa estar com vocês novamente, com a Dora aqui, a nossa querida Regina ali, a nos reger. A nos reger. Tem uma capacidade que Deus do céu, porque aquele, né, nossa, aquele indicador dela, um, dois, um, nossa. Ela é ótima, Regina. Ela é que o manda. Tudo bem, meu amor? Graças a Deus. Sempre que aquela força, com aquele exemplo de vitalidade. Ai, com aquela força. Não, é um exemplo de vitalidade, pelo amor de Deus, né, meu querido? Está tudo bem? Graças a Deus estamos indo, né? Como Deus permite. Os nossos desafios. Nossos desafios. E que não são poucos, nem pequenos, mas faz parte da programação que nós mesmos fizemos, né? Então vamos aceitá-los, abraçando-os e dizendo, Senhor, ajuda-nos a caminharmos. E vencendo. Exato. Né? Vencendo. Exato. Sempre a gente fala sobre isso, né? Olha, falar em vencer tem aqui. Podemos? Podemos. Bater um papo aqui com essa nossa alma querida feminina de São Paulo. Olha só. Estou com uma dúvida muito grande em minha vida. Ela e um monte de gente, né? Quando vocês falam em Senhor, hum, aí vem bomba, hein, doutor Adão. Quando vocês falam em... Deixa eu interromper, só para dizer uma coisa. Vejam, vejam vocês. Doutora disse, aí vem bomba, hein, doutor Adão. Eu estava aqui pensando, nossa, esse e-mail, porque eu não sei o que vai ser tratado aqui, porque os e-mails, a doutora Adão aqui cuida antes. Mas a dor de cabeça que deu, a expressão, está entendendo? A opressão que está havendo aqui, por causa deste e-mail, não tinha, não existia antes. Começar o programa, começa. Então, eu só quero dizer, não sei para essa alma querida aí, que precisa estar sintonizada. É um desafio. E agora vamos sentir as nossas luzes que estão aqui, que também está bem legal, né, doutor Adão? Olha só, diz o seguinte, quando vocês falam em Senhor, o que queres que eu faça? Eu não consigo ouvir a resposta. Por exemplo, sei que gostaria de fazer uma coisa, mas para fazer esta coisa, teria que renegar outra. E assim, minha dúvida cresce. Deixa eu interromper, porque eu sei que eu gostaria de fazer alguma coisa. Então ela, Senhor, o que queres que eu faça? Não é, eu gostaria. E depois ela diz, eu tenho que renegar, eu tenho que renegar realmente. Deixo para trás tudo o que não importa e sigo na direção daquilo que me interessa, entendeu? Paulo de Tarso, sigo o meu destino, está entendendo? Na direção do meu alvo. Não como quem dá murros no ar, mas como quem sabe para onde está indo. E por quê? Porque pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E aí, prepara-se para ouvir. E vai ouvir qual é a vontade de Deus? É essa? Tudo bem. Ajuda-me, Senhor, a fazer o que tu queres. E ela diz, e assim minha dúvida cresce. A dúvida cresce porque ela quer que Deus queira o que ela quer. Alma querida, se você pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Então, não pense em renegar nada. O Paulo, ele renegava, né? Ele dizia assim, morro todos os dias. Eu renego aquilo que não importa. Morro todos os dias para renascer para o Senhor. Ele diz assim, por exemplo, quero fazer um trabalho voluntário e gostaria de fazer um curso profissionalizante. Daí penso se o certo é eu fazer o trabalho, pois ajudarei mais gente, enquanto que o curso não tenho certeza sequer que será aproveitável. Você vê, são coisas pontuais que ela colocou, né? Sim. Outra coisa, minha dúvida é tanta, que tenho até com relação ao tipo de trabalho voluntário que eu tenho. Se é o certo mesmo. Trabalho na assistência espiritual de uma casa. Deixa eu interromper para fazer uma brincadeira, porque essa brincadeira está aqui, tá? Eu quero interromper para você. E nós vamos mudar um pouquinho o programa, né? Um pouquinho. Preste atenção. É que, de certa maneira, vai vir outro participante do programa, né? E esse outro participante, ele vai conversar com você e dizer assim, sua jararaca, você não vai fazer coisa nenhuma, nem curso, nem trabalho voluntário, porque a gente não quer. Você tem que continuar essa porcaria que você é. Ninguém vai querer você fazer trabalho voluntário, coisa nenhuma, e nenhum curso que você for fazer vai dar certo. E o que você tem que fazer, minha querida? Quer dizer, senhor, o que queres que eu faça? E fazer o que Deus quer e pedir ajuda. Ajuda-me, senhor. Tá? Sozinho eu não sou capaz. Eu falo sempre que você tem que fazer três perguntas, né? Senhor, o que queres que eu faça? Sozinho eu não sou capaz. Ajuda-me e dá-me o caminho. Vigiai e orai para não cair em tentação. Por quê? Vão estar sempre colocando isso que você colocou no e-mail dela. Você lembra quando eu falo dos filmezinhos que eles colocam na cabeça da gente? E ela colocou os filmezinhos aí, eles põem na minha cabeça o filmezinho. Será que esse curso vai dar certo? Ah, é esse trabalho voluntário. Será que é esse trabalho voluntário que vai dar certo? Quer dizer, eles ficam colocando esses filmezinhos na cabeça dela, e aí ela fica nessa indecisão. Minha indecisão de fazer uma coisa ou outra, né? Trabalho voluntário. E ela diz, a dúvida é tanta que tenho até com relação ao tipo de trabalho voluntário que eu tenho. Se é o certo mesmo. Eu posso compreender que essa dúvida é tanta, por quê? Como eles sabiam que eu ia falar essas coisas, por isso que estavam me atacando. O que eu falei antes de você começar a falar do e-mail da dor de cabeça que já estavam dando. Para que não fale. Para que ela não fique sabendo. Trabalho na assistência espiritual de uma casa. Olha só, assistência espiritual de uma casa. E não sei se seria interessante buscar outros trabalhos para o meu crescimento, meu aprendizado. Olha só. É realmente importante esta minha ideia de mudar de trabalho voluntário? Ou ficaria onde estou? Ela pergunta, é realmente importante ou ficaria onde estou? Que aliás, gosto muito. Ela mesmo diz que gosta muito. Então, gosta muito disso. O que é que eu posso fazer nesse trabalho do qual eu gosto muito para ser mais útil? Como é que você quer que eu faça, senhor? Em que é que eu tenho que mudar aqui? Sempre você pode sair daí ou ficar aí. Aonde quer que você esteja, você pode estar fazendo aquilo que o senhor quer. É porque vejo pessoas fazendo outras coisas e penso que pode ser comodismo meu. Então, ela está se questionando aqui. Espero que tenham entendido tantas dúvidas. Gratidão pelo trabalho de vocês, queridos amigos Adão e Dora. Olha, eu acho dúvidas maravilhosas para começar, né, doutora Adão? Olha, deixa eu falar para vocês. Vocês estão vendo aí que eu estou bocejando, mas isso não é sono não. É fruto da influência que nós estamos enfrentando para falar com você. Olha só. Veja a pergunta 459 do livro dos Espíritos. Deus te abençoe porque você já está numa casa espírita, você já está trabalhando. Mas a 459, os Espíritos interferem em nossas vidas? Resposta, mais do que vocês imaginam. Via de regra eles dirigem em vocês? Então, você procura saber, senhor, o que queres que eu faça? E você queres ser dirigida pelo plano superior e não por esses irmãos. Porque nós estamos aqui neste plano, eu adoro a você, todos nós aqui, todos os ouvintes, todos nós estamos aqui sujeitos a essas influências das quais nós estamos falando aqui. Sempre. Via de regra eles dirigem em vocês. Então, você tem que fazer o quê? Contando o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas quando nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações, porque nós vamos tê-las. Mas livra-nos do mal. Sempre. Jesus disse assim, no mundo eu terei estribulações. Tenho de boa ânima, eu venci o mundo. Nós também. E vencer como? Em tudo. Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus. Por isso é que, senhor, o que queres que eu faça? É quando a gente falou assim, que belas dúvidas. Por que que, de certa forma, né, doutora Adão, vem do outro viés, além do que o senhor, claro, colocou, claro, vê de uma maneira assim, olha, tantas pessoas que estão tão materializadas, né, preocupadas com a matéria, e ela está aqui, sabe? Tipo assim, a dúvida do bem, né? Como a senhora chama a dúvida do bem, sabe? Por exemplo, que aprendizado que eu faço, que estudo que eu faço de aprendizado, ou eu faço voluntário, que tipo de voluntário, aí ele fala assim, ela está buscando algo positivo para ela, né? Ela já é voluntária, ela já é espírita, e ela está questionando se ela realmente deve ficar onde ela está ou não, né? Embora ela mesmo acenou, porque ela disse que gosta, né, doutora Adão? Aí o senhor falou brilhantemente, ué, procure melhorar, naquilo que você já está, melhorar. Exatamente. Não é verdade? Exato. Melhorar sempre, né? Porque esta é a meta da existência de cada um de nós. Esse é o objetivo da vida. Nós reencarnamos para melhorarmos. É por isso que a gente acredita em multiplicidade de vidas, de reencarnações. E o Paulo quando diz assim, eu morro todos os dias para renascer no Senhor, eu digo, olha, você está querendo se suicidar? Faça isso, mas sem se matar. Você tem que procurar saber o que é que me tem que morrer. Você está querendo matar, né? Essa pessoa ansiosa, essa pessoa depressiva, essa pessoa que está com ansiedade. E faça nascer uma pessoa determinada, firme, está entendendo? Alegre, crente, que esteja sintonizada com o futuro. É interessante, né, que ela está buscando as duas coisas que nós, espíritas, tanto defendemos. Que é a busca da moral e a busca do conhecimento. Sim. E Joana de Ângeles sempre colocando, né, até no livro, Otimismo, Lições Valiosas. E fala que nós realmente precisamos valorizar as lições, né? Exato. Valorizar as lições para a nossa inteligência e a nossa moral. Ok? E sempre mais com a nossa moral em primeiro plano, que é o que mais a gente precisa, né, doutor Adão? Só que agora nós vamos ter que chamar urgentemente em intervalo. Vamos chamar? Vamos chamar? A Regina já se meteu? Já, já. Olha, 0812 1838, voltamos já. Fique conosco. Por favor, voltem e vamos terminar de fazer esse e-mail que tem muita coisa que falar.